MÚSICA 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 O cara que ela vai beber Se eu preciso aceitar E perdi meu amor O que pra mim é beber Se eu tirar o cachaceiro E o tempo dormi na rua É porque outro jornal E o tempo se despega E a saudade continua Se eu tirar o cachaceiro Se a leste chante do ela Eu não vejo que eu adoro A dor de dor de dor Só preciso esquecer Se eu tirar o cachaceiro E o tempo dormi na rua É porque outro jornal E o tempo se despega E a saudade continua Se eu tirar o cachaceiro Se eu tirar o cachaceiro E o tempo dormi na rua Eu não vejo que eu adoro A dor de dor Só preciso esquecer Dela De volta aqui direto Na choperia Com o coronel Para a galera que está curtindo O top-universário da Cusco Estreando hoje Era para a gente Estreando semana que vem Semana passada Mas não podemos Devido as faturas Que aconteceram na sexta-feira passada Então A gente está estreando hoje E a galera que está Acompanhando em casa Está acompanhando pela internet Está no carro No celular Qualquer lugar Esteja aí no nosso jornal Curtindo o top-universário Semana que vem Semana que vem Vou fazer um tweet Vou colocar no Twitter Vou colocar aqui O nosso blog Para a gente poder transmitir Ao vivo Direto no Twitter Beleza? Com certeza Sem negar Eu vou não Ela vai vir Porque vai estar crescendo Ao vivo semana que vem Então vai marcando aí A gente vai estar Mandando entrecados também A gente vai estar sorteando Algumas entradas Para você vir curtir O top-universário da Cusco Então sexta-feira que vem A gente vai estar Transmitindo aqui No Twitter Que é O top-universário da Cusco Só o som É a música Que você pediu Do Jorge Mateus Como é de dia Que vem Já já A gente faz a música E não vai falar Beleza? Boa Bota a ver Tem um pedaço do meu peito Não vai ficar De nada E ei Passo o dia Passo o dia Passo a noite Não vai chorar Coração do meu peito Sem o celular Essa luz tudo é real Nada de fantasia Sabe, eu te amo Amo, noite e dia Passa o dia, passa a noite Vou amar em sua cara O coração mesmo Sem o celular Essa luz tudo é real Nada de fantasia Sabe, eu te amo Amo, noite e dia O meu coração faz tudo Passa agora Vem, tá fazendo tudo Você passa Eu te vejo Ele já faz tudo Não tem jeito Tudo é a batida da paixão Feito na rua De lágrima em mim É amor, amor, amor Para toda a vida É de todos lados Só quero você A minha marcha E não Vejo saída O meu coração O meu coração Eu te vejo Obrigado 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 Tá na boca do povo É, tá na boca do povo Bote o palma aí Bote o palma aí Obrigado Valeu, tá na boca do povo Valeu Valeu Vou, não, não Vou, não, não Não vou, não Não vou, não, não quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Minha mulher não deixa não, você Você vai ter que ir a barra toda Gostei Fazer um bom trabalho, senhor Vamos você mesmo, cara Hey, tu quer beber? Quero não Tu quer comer? Por nada não Tu quer fumar, não? Não quer por quê? Oh não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Oh não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Eu não quero não, faço não, eu não quero Eu não quero não Eu não quero não